SE INSCREVA NO CANAL PRINCIPAAL Link na descrição Vai lá A missão de hoje é... Peraí professor, como é que você tava esse tempo todo aí? Tem pra mais de meia hora que eu tô olhando pro mar e vi ninguém? Do nada você sai daí de dentro, carai! Tem quantos pulmão, porra? 4 E tá ligado Michael Phelps? Aprendeu a nadar debaixo d'água com o pai PRAVE! Nem sei quem é, mas suave Hoje tamo na praia porque a missão de hoje Eu não gosto muito de praia não, se liga É um bocado de areia que fica entrando no meu short Aí entra na minha cueca A missão de hoje é... Bom sorvete aí colega Não Então meu bom, como eu tava dizendo De coco, morango, limão... Tá na promoção hein Comprar dois lava um Bota que pariu meu bom, você não tá vendo que eu tô ocupado aqui não! Valeu! Valeu! Agora sim, tamo aqui na praia hoje Porque tamo de férias porra! É a parí, já vai isso! Tôs fortes, bateram, ela vai patriarca Ai, vou vacile isso aí hein, na moral Bacilo nada, uu Você vai ver Bacilo ela acha que ela te enterra até o pescoço, idiota Vocês não tão pensando nisso não né? Socorro! Me tira daqui tais idiota! Agora sim é Bacilo ou é RF? 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 Vocês são idiotas! Olha lá, o brilho da minha corrente bem na lata dele. RF, RF, RF. Olha lá o nerd, ficou putão. RF, RF, RF. Fica aí mesmo. Agora me tira daqui, pai. Pera aí, estão chamando a gente ali, já volta aí. Calma aí, aguenta aí que nós já volto. Mas depois vocês vão voltar pra me tirar daqui, né? Né? Ah, eles vão voltar, pode ir pra... Eu não vou ficar aqui pra sempre. Opa, tá precisando de ajuda aí, irmão? Não, não, irmão, tá de boa. Meus amigos que tão brincando aqui comigo, tá ligado? É isso mesmo, né? Foi pior que o seu pai acaba com ela pra sempre. Ô, salve família. O que vocês tão fazendo aí? Tô falando aqui que eu sou contra esse bagulho de férias aí. Bagulho de preguiçoso, João. Ah, é? Então cata um coco desse lá em cima pra mim lá. Vai lá, vacilão. Eu sou contra esses bagulho aí também. Ah, então para de coache, coache, coache nos meus ouvidos. Vai ficar enchendo o saco. Vai ficar coaxando aí igual um sapo. Eu quero ir pro mar. O mar tá muito perigoso, meu bom. Não tá vendo o idiota se afogando ali, não? Olha lá. Socorro! Ah, é? É. Só de raiva eu vou entrar. Eu vou primeiro, sai. Ai, caralho. Só de raiva eu nem vou mais. Ah, só de raiva eu vou sim. Eu não curto esses bagulho de praia aí não, tá ligado? Porque ou minhas correntes enferrujam, ou então elas somem do nada. Da hora. Olha só, o bagulho é o seguinte. Eu vou falar uma vez só porque quem repede é reprei, valeu? Vou sentar bem aqui pra relaxar e não me enche o saco não, senão o bagulho vai ficar louco, entendeu? É isso aí. O que que é? Quer tomar um biscoito? Ramelo sem camisa. E se eu fizer isso aqui, ó? E se eu rujo as suas latas, ó, seu comédia? RF, RF. E se eu te der um soco? Desprende sua linguinha presa, comédia. Ah, é? E se eu fizer isso? Dois idiotas e um peixe. É, meu bom. Fudeu. A gente tem uma missão. Mas a gente não tava de feiras agora, hein? Não tamo mais, valeu? Agora eu achei um alvo. Que alvo? Cadê o idiota? Calma, meu bom. É um elemento que eu avistei bem ali do outro lado da praia. Não olhe agora. Porra, aí vocês estão de brincando. A gente tem um alvo. 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 Esse alvo. É um maluco extremamente ultra-brácea, mega-ultra-brácea, pau, é ultra-importante pra caralho, entendeu? E qual que é o nome dele? Bucado de ligação. Bucado? É meu primo? Não. Meu irmão? Não. Meu tio? Não, porra. Meu pai. É que eu não conheço ele, aí tem a possibilidade... Ai. Ignorante. Era só falar que não, tio. E o que esse alvo faz? Ah, pelo nome dele? Deve ser só um cara idiota, com um bocado de celular idiota, que liga pra um monte de gente idiota pra resolver um bocado de coisa idiota, valeu? Exatamente, embaçado. É isso mesmo. Aí sim, hein? Vou logo pedir pra ele dar um salve na Anitta por pai me... Ah, massa! Falta no objetivo, meio litro de cuspe. A gente vai pegar ele porque ele tem todos os contatos do mundo, valeu? Não vai ficar pegando a mulherzinha, não, rapaz. Que que cês tão me encarando aí, rapaz? Ei, meu irmão, o alvo amistou. Corre pra dentro! Eu sou contra esses bagulho aí de correr. Na real, eu vou pra casa, falou. Vamos tratar, hein? Vamos tratar, hein? É claro que eles vão voltar, as ideias. Até porque se eles não voltar, eu vou ficar aqui. E aí, se pá, eu morro. Freguês, nada bem isso aí. Que nada a ver? Tem quatro olhos e ainda consegue perder. A videia. Você cale essa sua boca! Tira essa mão da minha cara, o avideia. Quatro zóis. Bota um zói em cada jogador aí, mesmo assim, não consegue ganhar. S, 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 R, R. Cala a boca, senão eu vou te quebrar. E me quebrar? Olha lá, família, as ideias desse moleque achando que me quebra, R, S, R, S. Eu sou embaçado na porrada, jo. Eu sou embaçado em tudo. Sou embaçado até no RG, cachorro. Então você também é embaçado em tomar um pau na cara. Te cato, hein? Não, aí não, né, nerdão, otário. Namolau. Fecha mesmo que me quebra, R, S. Te quebro. Me quebra. Te quebro, porém, você aqui agora cinco minutos de porrada sem perder a amizade na broderade. E aí? Bora, vacilão. Ô, Zião, namolau. Eu não queria que você tivesse partido na minha violência, tá ligado? Foi bom embaçado pra você querer desculpar. 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 Foi bom embaçado, calma, meu. Você perdeu a amizade, mano. Mas tá suave, Calai. Nós é brode ainda, cachorro. Tá suave, ó. Fica relaxado aí. Ah, tá. Agora eu te quedo. Vai, vai, vai. Não, eu não pare, vai. Você é mais inteligente. Respira aí de outra forma, então. Posso saber o que é que a dupla de Ramelo tá fazendo aí? Não te interessa, ô, curioso. Vai cuidando da tua vida, vai. Vai, espera aí. Como é que você entrou na minha casa? Tá me tirando, né? Eu sou o cara que te ensina todos os atos de criminalidade que você já cometeu na sua vida e você me lança o como é que eu entrei na sua casa. Vacilão. Tá buscando, rapaz? Inclusive, é a aula de amanhã. Se você for na escola, lá vai ter essa aula de amanhã. Mas não hoje. Porque hoje... Oxe. Chora, pessoal. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Que isso? Brotou. Do nada. Meus bons senhores e senhores, porque não tem senhora aqui. Hoje nós vamos adquirir uma... Corrente. Tô precisando de mais uma mesmo. Não. Mas você tinha me prometido uma corrente. Depois a gente fala disso, bocado. Isso não é momento pra você meter essa não, ramelão. Ah, professor. Não vem com essa não. Você sempre mete essa quando se trata de uma cor... Quer saber? Vou dar corrente. Minhas correntes. Minhas Juliette. Eita! Meu porra! Não. Não, não. Meu porra! Meu porra! Parou. Parou. Voltou. Parou. Meu porra, não. Parou ou voltou? Voltou. É, estão bem treinados, hein, bando de ramelão. Meu óculos. Hoje, meus bons, nesse exato dia, nós estamos prestes a fazer uma missão impossível. Três correntes. Nós, todo mundo aqui, vamos adquirir uma obra de arte. Obra de Einstein? Ô, filho, tá cansado de saber que eu não manjo desses bagulhos de Einstein, os caralho aí? É o universo paralelo, é física quântica. Imagina roubar um negócio desse aí, ó. Oito correntes. Não é obra de Einstein, não, ô, idiota. É obra de arte, burro. O que é isso? Ué, cê não sabe, embaças. Eu não. Arte é pintura, filme, música. Tudo isso aí é arte, entendeu? Ramela não, dude. Quatorze. Como assim? Nada a ver, filho, tá chapando. Pintura é pintura, música é música. E arte eu não sei, RS. Aí, na moral, tu fica na tua que na hora do roubo eu te chamo, valeu? Valeu. Aí eu entendo, hein? Falou minha língua. Com essa sua língua presa, hein? Ai, ai. Aí, Nardão, papo reto, ainda vou ser bonzinho. Qual dos quatro zóis que cê quer levar um sabote? Um sabote, embaçado, pelo amor de Deus, né? Você é muito homem das cavernas mesmo, meu. No seu tempo, lá na sua rua, podia ser até assim, resolvendo a porrada. Mas hoje em dia, embaçado, nós dialogamos. Os caras vão resolver as... Sei, nem o que é dialogar. É conversar, seu burro. Ah, se você tivesse falado conversar em vez de dialogar, eu não teria te dado um pau, né, vacilão? Fica falando essas palavras complexas aí, aí não dá, né? Ai, batei ninguém. Ai, vici quatro. Ai, bolei a corrente. Acabou essa palhaçada aí? E... Vinte e cinco. Valeu, senhoras e senhores. Todo mundo que acreditou em mim, é muita corrente, bicho. É muita corrente. Tá preso, rapaz! Esqueci o que eu tava indo fazer. Fiquei mais forte, porra. Cadê o banho de sol aí, vagabundo? Bora, rapaz, passa, passa... Tá bom. Porra. Vai, vagabundo! E veste a roupa aí, que eu não quero ficar olhando pra isso aí, não, rapaz. Moscando. Ih, sou forte, pô, tá tirando, né? Isso aqui é massa muscular, pânceps. Ah, não, velho, não. Vem cá, 00, na moral. Opa, aí, vagabundo tá falando que é tudo massa muscular, 00. Também é o que eu. É de... É de... É de... Cara, 00, puta que pariu. É malha aí, otário. De verdade. Ai, que cabaço. Gordão, pô. Tá desceram minha chonga. Hum, quero ver vocês ficarem rindo na hora que eu fugir. Ai, eu quero ver nessa porra. Ah, zero zero. Vagabundo achando que tem capacidade de meter fuga em nós, rapaz. Vai, vós daí, vai. Quero ver. Porra. Tá ligado, né, fi? Maior prisão do mundo, que nós é foda. Você vai ver. Eu vou meter uma fuga foda. Vou pular isso aqui. Vou quebrar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou pegar a sua cabeça e enxar no cu dele, os outros ali. Vou enxar o cu dele na sua cabeça. Vou enxar o seu pau no cu dele. No seu cu. Vai ali. E eu só bordo o vinho que eu tô com sono. Bora, foda. Vai na frente. Se ele der de graça aqui, eu quero ver. Atire. É, tá ligado, né, porra? Nem foi nada. Temos que salvar o chavão. E, rapaz, tá fazendo o que aquele vagabundo? Cavando um buraco pra fugir, né? Tá parecendo o que é que eu tô fazendo aqui? Achei que você tava comendo o chão, rapaz. Tá de sacanagem, porra. Com a colherzona desse tamanho. Aê, meu irmão. Quando eu sair daqui, eu vou comer você. Eu vou te quebrar. Vou fazer um calma. Eu saí. Os caras são muito sonhadores mesmo, né, porra? Puta que pariu. Vai sair, vai. Vai, porra, vai. Quer saber, vagabundo? Eu vou passar a boa pra você aí, ó. Dá um tapa na minha cara aí que eu quero ver. Pode bater, rapaz. Bate. Não consegue, né, vagabundo? Você é incapaz, né, rapaz? Vai. Vai, vagabundo. Me dá um tapa. Não consegue me dar um tapa na cara, vagabundo. Me dá, ó. Tô bem assim, vagabundo. Vai, vagabundo. Não consegue, vagabundo. Você não consegue, vagabundo. Tá bem assim, parado. Ó. Bate, vagabundo. Vai. Não consegue, né? Você é incompetente, rapaz. Você é meu otário. Se você não consegue fazer isso, como é que você vai fugir, rapaz? Eu tô parado na sua frente querendo que você me bata, porra. Ei, 07. Tá fazendo o que que esse vagabundo aí? Ah, tô trocando a ideia com a vagabundagem aqui, né, 00. Tá ligado? Tem que tá a par da situação, porra. Ah, tô ligado, 07. Trocando a ideia, né? Cuidado aí, 00. Vagabundo pode te... O papo é o seguinte, ô, ramelo enlatado. Cadê o resto da equipe, porra? Soube que o do contra tá bem aqui, ó. Então nós vamos lá catar ele, valeu? Tem certeza? Meu vamo. É claro. Que eu tenho, seu ramelo. Tá doido, é? Caralho, pessoal. Você demorou duas horas pra terminar só essa frase aí. Não precisa babar meu ovo, não, valeu? E, ó. Ó, o do contra tá bem ali, ó. O que que ele tá fazendo? Ele tá macetando o maluco na porrada ali, pessoal. Fala direto comigo. Não sou seus parceiros de corrente, não, valeu? Opa, que agredi. Quer saber? Eu vou lá. Sou contra. Professor, ah, não. Eu sou contra esses bagulho aí, na moral. Achei que você era contra bater. É, então. Eu era contra, tá ligado? Mas aí eu fiquei contra ser contra e agora eu bato. Poeta, né? Esse filho da puta falando que eu não vou sair daqui, eu vou sair pra caralho. Vou meter o pé daqui. E quando eu meter o pé daqui, eu vou meter na mãe dele. Isso é um ponto. Esse filho da puta. Eu tô saindo. Tô saindo. Se prepara, desgraçado. Tá quase. Tá quase. Para. Que gado da porra. Que isso aí, vagabundo? Dá uma chave, né? Tá abrindo coisa, hein? Cara de pau, rapaz. Zero, zero. Dormindo, filha da puta. Acorda, rapaz. Bora, zero, zero. Vagabundo tá se evadindo aí, porra. Você tá sacanagem de acordar assim, né? É sacanagem, eu vou ter. Não, eu tô com uma foda. Quando você dorme, eu tô com um filho. Fica mamando dentro toda hora. Não, eu vou ter o caralho, rapaz. Tá acabando. Porra, fica. Você fica aí, rapaz. Porra, vai ser foda. Porra, vai ser profissional. Vai fazer o café pra mim. Porra, fica quieto aí, desgraça. Não sai daí, não, hein, rapaz. Beleza. Ficou. Falei que ia sair, puta puta. Falei que ia sair, puta puta.